Tá querendo putaria Tá querendo putaria Ó minha safadinha Tá querendo putaria Então novinha Vê, 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 fuder, fuder Quer te machuca 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 Da querer o putaria Da querer o putaria Da querer o putaria Da querer o putaria Sei que você gosta muito É o impacto do meu saco batendo na tua bunda E que você gosta muito Então novinha Então novinha Tá querer um putaria Tá querer um putaria Então novinha Quer te machuca Quer te machuca Quer te machuca Tá querer um putaria Sei que você gosta muito É o impacto do meu saco batendo na tua bunda Sei que você gosta muito Então novinha Então novinha Eu vou te machuca Eu vou te machuca Eu vou te machuca Tchau, tchau, tchau